Se o dia a gente se encontrar E eu confessar Que viu um filme tantas vezes Pra desvendar os olhos teus E se a gente se for não Com todas as coisas que viveu O que esperamos do amanhã Será que pode acontecer Mas paralelo ao personagem Eu quis saber mesmo é de ti Queria que fosses feliz O pago acaba e não dá A sua margem de carinho Um peito aberto a quem chega Com o teu nome diferente Uma paisagem dos e dois Uma paisagem de inocência Mas que se sabe E que se contou Conduz agora a este momento O pensamento e os olhos meus Brilhando de emoção e grato Alguém que só te conheceu Num filme que viu tantas vezes Este poema Aconteceu 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 Amém.